E aí galera, aqui é a Alexandre falando no vídeo de hoje, trazendo pra vocês E aí galera, aqui é a Alexandre falando no vídeo de hoje, tô trazendo aqui pra vocês Revisão do meu investimento, galera, é isso aí mesmo, revisão aí de todos os sites aí que eu tô investindo Pra trazendo pra vocês aí a informação se os sites tão ou não tão pagando E até o momento a boa notícia que eu tenho pra falar pra vocês Todos os sites que eu tenho investimento estão pagando tudo direitinho, galera Aqui começando já com HavanBitcoin, já vou fazer meu saque diário aqui Que todo dia eu faço um saque diário a 1h da tarde, já 1h13 já Então vou fazer aqui meu primeiro saque aqui E os outros sites varia, eu vou sacar até 5h Nos outros sites, tem sites que vai ser 2h, outro que vai ser 3h Tem sites que eu tenho mais de um investimento Então eu sei que meus investimentos, meus saques acabam tudo 5h Também eu recolho tudo que eu tenho nas carteiras chapo E junto tudo numa carteira só, eu vejo o que eu fiz no dia E lembrando, galera, que no meu vídeo passado, né Eu falei que tava fazendo 1 milhão de quebrado E agora, galera, eu tô fazendo 2 milhões de satoshas aí, graças a Deus aí A escolha só tá aumentando, tá tudo dando certo Tá dando pra fazer 2 milhões de satoshas aí por dia, galera Só nesses investimentos e os aplicativos chapos Nunca canso de falar desses aplicativos, né Esses aplicativos chapos aí, tá, ensinando a luz no fim do túnel Então aqui, galera, eu já fiz um saque aqui já, ó Tô ganhando aqui, é... Duzentas e poucas mil satoshas aqui por dia Eu vou fazer mais um investimento aqui Deixa eu botar aqui na minha dashboard É... Vou fazer aqui mais um investimento aqui Pra ver se eu ganho 500 mil satoshas por dia aqui Eu fiz uns cálculos aqui Eu tenho que fazer mais um investimento de 8 milhões de satoshas, galera Então, semana passada eu não investi numa bom bitcoin Eles estavam em manutenção Eu fiquei meio assim com o pé atrás Não tava conseguindo entrar no site Mas era manutenção Eles me mandaram lá no suporte E... Eu não investi nele, investi em outros lugares Só que nos mesmos sites, galera E... Eu vou fazer mais um investimento de 8 milhões Pra eu tirar 500 mil satoshas por dia No caso aqui eu vou ficar com... 14 mil de investimento E pra tirar 500 mil satoshas por dia aqui Ainda não recuperei o que eu investi Mas... Eu vou arriscar, galera Que não tem como ficar com as satoshas para, não Tenho que fazer... Movimentar o que eu tenho Que ainda parece assim Pra quem faz falsete Tá mexendo com o aplicativo Parece muito Mas... A gente que tá com a ambição de querer Pelo menos uma... Pelo menos um bitcoin por mês assim Tem que ter uma ambição um pouquinho a mais, galera Porque tu fica muito prendendo Aí tu perde a oportunidade O negócio acaba Mas você vai acabar perdendo a oportunidade De ganhar dinheiro, né Então aqui do Amazonify Também aqui, galera Eu aumentei meu investimento aqui Eu fiz no meu último vídeo, né Eu fiz um investimento de 20 dólares, né E agora eu... Cadê? Onde que eu... Veja a minha área Acho que é essa daqui É... Agora eu tenho investimento de 40 dólares, galera Eu tô fazendo aqui um... Um saque aqui de todo dia de 2 dólares Que dá quase 500 mil satoshi por dia Aqui, ó Vou pegar aqui meu histórico aqui Ó, tudo pagamento bonitinho Tão pagando direitinho também Cadê? Esse aqui... Não, esse aqui é histórico que eu ganhei Que histórico de saque Aqui, galera, ó Histórico dos saques, ó Tudo bonitinho, ó Dois dias Ainda tem um saque de hoje ainda Que eu vou fazer, né Aí depois eu quando eu investir mais 40 dólares Comecei a fazer o saque de 2 dólares E falta eu Fazer o saque de hoje ainda Que... O saque aqui eu faço 5 horas da tarde Porque... É... Meu segundo investimento só cai a 4 e 40 Alguma... Não, 4 e 56 Aí... 5 horas eu saco Aqui tá tudo bonitinho Tá pagando também A mais de 5 Lembrando que aqui nesse site, galera Tem que ser investimento de 5 dólares Que dá... Uma base aí de... Redondando pra 5 milhões de satoshi E você recebe aí 250 satoshes em média por dia Durante 31 dias É... Isso aqui não é investimento vitalício não, galera Você vai investir um dinheiro aqui E você vai ter 55% de lucro recebendo 31 dias de segunda a sexta Então, hoje é meu último pagamento da semana Na... Na... Só aí eu só vou começar a receber de novo Na segunda-feira Isso durante 31 dias Aqui é investimento Ó, deixa eu... Por aqui Deixa eu ver Não lembro antes que eu vejo isso Deixa eu ver aqui Histórico Investimentos Ai, cara Não se lembra Tem um lugar aqui que a gente vê certinho Aonde que... Até que dia que vai Não tô lembrando agora Investimentos Investimentos Se tem alguma opção aqui de investimentos Não, não Não tem nenhuma opção aqui Rapaz Não tem nenhuma opção aqui de novo Então aqui galera Consegui achar Aqui é só meus investimentos Aqui vai me dizendo Aqui meu segundo investimento vai até Dia 1º de março Não, até sexta-feira Que aqui dia sábado Dia sábado, é isso aí Tá em inglês, mas acho que isso aqui é sábado Vai até 30 de abril E o meu outro Vai até Aqui Abril, abril Acho que isso aqui é 31 Não estou entendendo direito Isso aqui vai até mais Vai indo, vai indo Não entendi muito, deixa eu ver aqui 22 de março Vai até dia 4 de maio Ah tá, entendi Aqui galera Aqui galera, eu achei aqui O meu Perito aqui de investimento Investi dia 28 Eu vou receber até dia 10 de maio Meu primeiro investimento que eu fiz lá no meu primeiro vídeo Eu investi no dia 22 E vou receber até dia 4 de maio Então aí tem até maio Maio aí eu vou recebendo aí Se eu não investir mais Eu vou parar de receber Certo, já vi aqui no Amazon 5 Aqui tem um CLD mine aí Aqui é investimento de longo prazo Eu tô aqui pra reinvestir pelo menos uns 10 milhões de satoshi aqui Pra dobrar os meus ganhos aqui Que eu tenho 8 milhões A base aí de 35 dólares E eu tô querendo E eu tô querendo dobrar meus ganhos aqui Só tô esperando me estabilizar mais no site aí de investimento Pra eu fazer mais um investimento aqui Aqui eu saco É por semana É 400 mil satoshi Na semana eu fiz um levantamento aqui Não, histórico Fiz um levantamento de 400 e... Deixa eu ver aqui Não, não é isso não Histórico Fiz um levantamento de 420 eu acho Isso não me falha a memória Não, histórico Histórico, rapaz É, tá no histórico Aqui é o que eu não tô Só aqui, ó Tá certo Aqui eu fui E aí, o que foi isso aqui mesmo Que eu tirei essa semana Tirei um pouquinho mais Sempre tirando 400, 400 O meu primeiro site foi 350 Então, tá aumentando aí, né, galera Os ganhos Falei do AvaBitcoin Agora falta do BitWallet O site, fala Um site aí É, pode se dizer aí Meio que duvidoso, né, galera Porque o site de maior lucro É o BitWallet E, galera Tá pagando, galera Tá pagando mesmo Aqui, ó Olha só Meu Meu total de investimento Deixa eu ver aqui Total de depósito É isso aqui, ó É... O que eu tenho ativo Eu já ultrapassei, ó Eu ultrapassei, ó Que eu já tenho ativo Eu já ultrapassei Mas aí, pra recuperar tudo mesmo Eu tenho que passar isso daqui Que em dois pagamentos Eu já recuperei Então, galera Eu tô recebendo Não, tô recebendo isso aqui É o total que eu já recebi E isso aqui, galera Que eu tô recebendo por dia, ó Meu último saque É isso aqui Que é no histórico aqui Mostra pra vocês direitinho Deixa eu carregar Histórico De saque Vocês vêem aqui direitinho Que eu tô tirando por dia, galera Lembrando que esse site aqui Te dá 12% Do seu investimento Durante 12 dias, galera E o mínimo de depósito É... É o Equidral Ué Deu alguma coisa errada aqui Ah, aqui tá Deve tá marcando Primeiro de abril Deixa eu botar aqui Março Porque hoje é o primeiro mês Vamos de novo É... Então, voltando Ele... O mínimo de depósito É de 100 mil Então, galera Você tem que... Então, lembrando aqui, galera Que o mínimo de depósito É de 100 mil E ele vai te pagando Durante 12 dias É... 12% do seu investimento Então, aqui, galera Aqui, ó Os saques que eu tô fazendo todo dia Aqui deu uma aumentada Porque eu fiz investimento Na segunda-feira Aí eu comecei a receber A partir de terça Aí eu tenho dois investimentos Um de... 4 milhões E um de... 2 milhões e 500 Que dá 6 milhões A gente quebrado E aí, galera Ai, meu Deus Esse Xbox da hora É... E aí, galera Aqui, ó Tô fazendo assim Eu tô fazendo esse saque Aqui todo dia De 800 mil satoshi Tá vendo aqui, ó Bonitinho Tá tudo caindo pagamento Bonitinho Então, o BitWallet aí Que é o mais duvidoso Mas... Tá pagando aí Deixa eu... Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Qual foi meu primeiro depósito, cara Deixa eu ver aqui Histórico Deixa eu carregar Pra saber quanto tempo Eu já tô no site já Vou ver aqui Meu primeiro depósito Porque o site tá funcionando, galera Tá pagando Beleza, beleza mesmo Tá uma maravilha Por enquanto, né É... Por enquanto Mas até então Não tenho nada aí Pra falar do site A gente sabe que Uma hora vai Da merda Vai... Vai da merda Mas... Galera, eu não posso ficar pensando Se vai ou não vai Eu tenho que... Eu tenho que arriscar Se eu ficar com o dinheiro parado Eu vou ficar sempre nessa... Nesse pouquinho Nessa migalhinha aí De... Que é... Alguma coisa Mas... Não é o suficiente Entendeu? A gente tem que Buscar mais Em março... Ainda tem um outro depósito Mas... Meu primeiro depósito Não foi esse Então seria em... Fevereiro Deixa eu puxar fevereiro aqui Pra saber certinho A data que eu... Meu primeiro depósito Aqui eu já tenho Mais de um mês no site E o site está pagando Implacavelmente Implacavelmente Que esse aqui Foi meu primeiro depósito Dia 25 de fevereiro Tá aí, ó Tem um mês e seis dias Já no site E ele está pagando Certinho, galera Qualquer problema aí Eu não vou esperar O final da semana Eu vou e falo Eu falo com vocês Ah, galera Eu estou fazendo uma página No Facebook aí Se vocês quiserem E curtir lá Ainda não tenho nada Postado lá Mas esse tipo de notícia Assim Ah, o site parou de pagar Apareceu um site rapidinho Que não tem como fazer um vídeo Eu posto lá na página Do Facebook E galera Eu também estou pra fazer Um sorteio aí De um milhão de satosh Com a galera aí também Então quem tiver Curtindo a página aí também Vai participar Eu estou esperando Chegar A mil inscritos Lá Parece pouquinho, né galera Mas quando eu comecei A esses negócios De bitcoin aí Eu tinha 200 inscritos Então ganhei 800 inscritos Assim Em praticamente um mês Não, está quase Está faltando um pouquinho Quando chegar a mil inscritos Lá Eu vou Fazer um sorteio De um milhão de satosh Eu baixei pra galera aí Só que eu vou partir em 3 Esse é um milhão É um milhão só pra uma pessoa Não, vou partir em 3 Eu vou sortear aí Pra quem tiver Curtindo a página do Facebook E a página do Facebook E também Outras De outras maneiras lá Outras maneiras lá Pra ganhar Essas satosh aí galera Então galera Aqui ó Vou mostrar aqui Minha carteira também Vou mostrar pra vocês Que eu estou ganhando 2 milhões aí De satosh por dia Mas aí eu vou ter que calcular Só mostrar pra vocês aqui Que eu já ganhei até o momento Essa semana Ainda tem uns Ah não Já fiz um saque Já fiz um saque Do AvanBitcoin Hoje Só pra vocês Verem o cálculo Deixa eu ver aqui Vamos olhar O saque de hoje Não caiu nada ainda não Não caiu nada não Estou com 6 milhões e pouco Não balanço Então aqui galera Ó Meus ganhos de ontem Ó 480 mil Satosh Aqui 440 Aqui 800 E aqui 500 Só esse com esse aqui Galera Já dá Mais de um milhão Esse com esse Certo E esses 480 Com esse 560 Já dá mais de um milhão Também Então tá vendo aí Eu tive um ganho É Ontem De um pouquinho mais de 2 milhões de satosh Então Tô tirando diariamente Essa base aí Então vou fazer mais um investimento Aqui Todo dia eu tenho 4 Saque Esse aqui é o saque que eu fiz no comecinho do vídeo Ainda falta bater as confirmações do AvanBitcoin E Aqui ó Meus ganhos que eu já tenho na minha primeira carteira Aqui Aqui eu tenho 2 carteiras Já tenho aqui ó 260 Bitcoin Eu tiro Tô tirando 500 mil A base disso Aí que eu tô um pouco sem tempo Pra ficar O tempo todo Aqui na minha segunda carteira Aqui ó Falta só um pouquinho Pra fazer 500 Então vou dar uma jogadinha aí Pra eu fazer esses 500 Juntar uma com a outra Vou fazer até um pouco mais de 500 Aí Vou acabar de gravar o vídeo aqui Dar aquela editada E Vou E vou começar a jogar aí Pra completar esses 500 mil satoshi diário aí Pelo menos aí de segunda a sexta Eu vou tá fazendo isso Então galera Esse aí foi o vídeo de hoje Então galera Esse aí foi o vídeo de hoje Pra quem gostou Deixa aquele like Galera Não esqueça de deixar o seu like Pra você sempre tá fazendo vídeo como esses É Se você é novo Então galera Se você gostou Deixa aquele like Então galera Se você gostou Não esqueça de deixar aquele like Compartilhar com todo mundo Compartilhar pra gerar paz A ajudar a divulgação do vídeo E ajudar o canal E se você é novo por aqui E quer ficar por dentro de tudo que acontece Se inscreve aí Porque vídeos como esse Vou tá sempre trazendo para vocês E galera Não esqueça de curtir a página lá do facebook Tipo notícia rápida Tipo notícia rápida Essas coisas assim Que não tem como eu fazer um vídeo assim instantaneamente Vou tá postando lá na página do facebook E não esqueça que eu vou fazer um sorteio de 1 milhão de satoshi aí Então galera Larga o dedo nesse like aí Curte a página lá Acho que pra semana que vem Eu já devo Tá falando como eu vou fazer esse sorteio de 1 milhão de satoshi Então galera Valeu então E fui E aí E aí E aí E aí